Quando eu te conheci Me apaixonei A tua pele morena Me envolveu A minha felicidade É com você Preciso te ver Ou vou enlouquecer Ou vou enlouquecer Preciso te amar Sem o teu amor Não vivo Sem o teu amor Não vivo Sem o teu amor Não consigo viver Pois é tudo o que eu preciso Eu preciso Eu preciso do teu amor Quando eu te conheci Me apaixonei Me apaixonei A minha felicidade É com você Eu preciso Eu me encontro Eu me encontro em você Eu preciso Eu preciso do teu amor Sem o teu amor Não vivo Não vivo Sem o teu amor Sem o teu amor Não consigo viver Pois é Pois é tudo o que eu preciso Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor